Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados né muito encrencado ainda mais agora que a notícia que eu vou passar para vocês aqui ficaram mais encrencado ainda tá que que acontece não tem topeira nesse asteroide tá nenhum asteroide da DLC vem com topeira lá em cima lá né eu acho que só o primeiro né acho que só o terra lá que vem mas parece ter uma chance de não vir também mas esse aqui não vem tá isso dificultou ainda mais o nosso desafio né desafio dificultoso Olha aí então vamos começar aqui fazendo uma busca aqui de um cara que desapareceu não sei se vocês perceberam mas a a minha mucura simplesmente sumiu tá todos os asteroides nem sempre com uma mucura tá todos os asteroides vem sempre com uma curinha é a mucura para quem não sabe ela quando ela morre ela já era dois quilos de carne tá e dois quilos de carne é exatamente o que você precisa para fazer um churrasco tá cada dois quilos de carne cada um quilo de carne tem 1.600 calorias dois quilos de quilos de carne tem 3.200 calorias porém se você passar ela pelo processo de cozimento ela fica com 4.000 calorias tá é assim que funciona então cada processo de cozimento da carne vai aumentando a quantidade de da carne não né de qualquer alimento vai aumentando a quantidade de calorias que ela gera e o meu estresse está diminuindo né começou a baixar eu falei no final do episódio passado que ia baixar o estresse então o que que a gente tem que fazer aqui a gente tem que focar o mais rápido possível em criar mucura a minha mucura tá aqui ó cadê aqui ó onde ela tá enterrada aqui demorou para encontrar viu demorou para encontrar essa bichinha aqui e a gente tem que focar no dreco tá porque os dois quando morrem geram dois quilos de carne que é um churrasco né quatro mil calorias então a gente precisa de pelo menos 100 churrascos antes do ciclo 100 comidos né no mínimo né para conseguir a conquista do carnívoro que a conquista mais difícil o pipe vale a pena não vale a pena mas a gente vai ter que fazer também para potencializar a as nossas criações tá e tem um trunfo aqui né tem tem mais um sempre tem né um esqueminha aqui o dosouro ele por si só ele é uma criatura que gera um quilo de carne quando morre mas tem uma informação que pouca gente sabe que a lagalarta né a lagartinha quando ela morre ela dá três quilos de carne então a lagarta quando ela morre é um churrasco e meio só que primeiro a gente tem que transformar esse cara aqui numa lagalarta né para isso acontecer a gente precisa de sementes né de pé de lagafrutas são cuidar da lagafrutas mas a gente não pode plantar mas os pips podem entendeu então a gente vai ter que fazer um esquema aqui mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui o mais rápido possível é já começar a escovar esse essa mucura que tá aqui então eu vou abrir para cá deixa eu tirar esse cara aqui é vamos dar prioridade nessa área certo e vamos matar esse cara aqui que ele tá me atrapalhando tem mais vagalume pela tela aí eles vão botando ovo e beleza deixa eu só ver aqui nas minhas prioridades acho que eu não coloquei muito alto no atacar e muito alto alto no alternar aí eles ficam enrolando para fazer as tarefas beleza então a gente e esse aqui tem que morrer também então a gente já tem um objetivo né então vamos construir um chãozinho aqui um chão aqui eu vou ter que ir para lá também não tem jeito mas vou ter que fazer um arloquezinho aqui nessa parte que é para escovar esse dreco aqui vai dar trabalho vai dar trabalho vou tirar essa planta aqui e vou deixar esse dreco aqui já com esse com esses com essas ilírio e pimenta aqui para ele comendo né para ir adiantando já essa parte então a próxima pesquisa tem que ser urgente pecuária urgente urgentíssimo tem que fazer essa pesquisa e é isso aí mano é dificultou muito agora tá dá para fazer dá para fazer mas é a topeira cada topeira morta né cada topeirinha aí é isso aí são 40 mil calorias né de churrasco né de churrasco não dá mais de que 40 mil né ele dá 3 mil 36 mil calorias né dá até 10 quilos é 40 mil calorias é isso mesmo 40 mil calorias cada topeira vai gerar 40 mil calorias para gente então por é muita coisa não dá para simplesmente ignorar aí que a topeira não é não é ideal para fazer isso mas né a gente trabalha com o que tem vou puxar aqui e aqui eu vou ter que fazer uma porta com um arloque vamos colocar uma porta aqui por enquanto só vai caber uma mucura aqui mesmo tá ela precisa de 8 de espaço então aqui ó 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15 18 cabe duas aqui duas mucura mas a gente por enquanto só tem uma né vamos acelerar essa parte aqui e a já vai finalizar essa pesquisa aí mais rápido possível senão a gente tá muito lascado não vai dar tempo tá tem que focar hard 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 na criação senão nós não vamos conseguir vamos lá vamos acelerar isso aqui e tentar fazer essa bagaça aqui funcionar senão vai jana chega vai pesquisar minha filha aí é o certo mesmo já é pegar e meter já os geradores aqui né mas primeiro vamos focar aqui nessa parte aqui que a gente tem que pesquisar o negócio aí mas já posso ir construindo né vou colocar uma bateria inteligente no meio mas depois a gente troca para dois geradores para a gente começar a fazer esse negócio eu posso funcionar eu preciso descer até aqui desconstruir esse cara para fazer uma bateria inteligente mas mesmo assim vai faltar um pouquinho de material vai faltar um pouquinho para fazer os cabos e pior que é tem aqui ó poderia descer aqui vir pegar aqui ó mas mesmo assim tá um pouco longe né é mais rápido fazer o esmagador de rocha acho que não acho que é mais fácil mais rápido de ser lá mesmo e pegar ali a 10 até aqui ó esse cara que tem que sair sei não viu que o esmagador de rocha talvez seja mais rápido aí boa aqui a gente vai fazer uma bolinha evitar que esse cloro venha para cá tem que escovar tem que escovar não tem jeito jana você não vai rodar rodinha né pior que vai esqueci de mudar aqui as configurações da rodinha eu vou como é que tá meu oxigênio ok está em dois quilos deixa subir mais um pouco ver aqui como é que tá as pesquisas beleza já tá ali na metade já acho que mais um ciclo no máximo ela termina calorias vão que nem água e a gente precisa alimentar essa mucura normal aqui com rocha de preferência rocha sedimentar né seria o ideal rocha sedimentar para ela virar mucura de pedra né para botar ovo de mucura de pedra e com os ovos de mucura de pedra a gente consegue alimentar com rocha ígnea né que a gente pode transformar magma em rocha ígnea e aí tem uma produção aí quase que infinita aí de cara infinita na verdade né de carvão é já tem que colocar incubadora já na sequência né mas primeiro finaliza isso aqui é primeiro finaliza esse aqui que é mais importante não tem peixe né não tem pacu então não tem pronto correr não galera é mucura treco e se der tempo lagalarta né se der tempo não vai ser fácil não se a gente encontrasse um ponto aqui onde tem bastante lagafruta para esses bichos e cuidando dela e aumentando a chance de botar o ovo ou se a gente encontrasse uma lagalarta já no mapa né que a chance é baixa é tipo a do treco né de encontrar um treco plástico mas a gente vai ter que correr atrás desse esquema aí mano não vai dar muito ruim essas camas aqui eu já podia estar tirando né essas três aqui e essa aqui vem para cá aí aí ae Diogo isso é isso que eu quero a Jana tem que fazer essa pesquisa vamos lá mais um dupe quem será artista de balão artista de balão super produtivo se a gente não tiver mais duplicantes vai ficar muito difícil mesmo fazer esse desafio mano vai ficar muito difícil mas tá aí mano o desafio tá lançado tem que rejeitar só vai entrar espalhar brilho nessa bagaça aqui aí a a Jana já tá fazendo ali a pesquisa aí Diogo continua correndo aí por enquanto você não é necessário no resto da base na verdade eu acho que eu deveria colocar o João para correr na rodinha né porque ele tá só juntando as coisas ali prioridade João operar e aí eu tiro Diogo daqui para ele fazer as outras coisas escavar construir e aí o João vai lá fazer essa operation aí né João aqui vamos ativar proximidade já prioridade ativar proximidade diminui um aqui no suprir é porque a bateria ainda não tá no nível que precisa para ele correr tá por isso que ele não foi se eu subisse aqui sei lá para 50% aí ele já já vai lá correr tem que tirar essa bateria aqui ó bateria aqui já não faz mais sentido não Diogo é o João mano é o João mano é o João bicho tarefa de operar o João você tá de brincadeira comigo mas tá de sacanagem operar Diogo ae o aleluia vai João faz aí que você tem que fazer mano que vagabundo mano pior o Diogo né dando moral para ele vamos construir aqui já o nosso esmagador de rocha limba acho que vai ser mais rápido que desse lado já tô vendo que o João tá na operação mesmo então menos mal e aí eu vou usar essa parte aqui de baixo aqui aproveitar que tem aqui algumas coisas aqui para criar pipi aqui ó então já vamos entrar nessa direção aqui ó assim já meto uma porta aqui dá para abrir um pouco para cá assim já mete uma porta aqui mas aí João até que enfim fazendo alguma coisa que presta estresse tá baixando ciclo 16 vai Jana o fim você mais já vem para incubadora Ok joga um pouquinho de água aqui aqui pode ser etanol sempre o Diogo né Diogo quer fazer tudo nessa base aqui sempre ele desconstruiu aqui embaixo desconstruiu então dá para fazer a bateria inteligente olha aí olha aí liga aqui espeta aqui tá voltando já uma hora não tá indo fazer o quê pegou rango fruto aí tá dois duas mil calorias tá bom a gente vai chegar aqui vai pegar mais comida não tem problema não pronto seca aqui estação de beleza pet aqui e pode colocar um alimentador né seca aqui põe um alimentador de criatura e a gente vai colocar o cara aqui acho que é o Diogo né não lembro se é o Diogo acho que é que é o Diogo mesmo já dá o chapéu de pecuária para ele foi foi promovido e caramba não vai ter jogado tanto álcool assim aqui não boa vamos preparar já a bomba aqui que vai puxar esse hidrogênio pode ser aqui por enquanto espeta aqui espeta aqui estresse subiu de novo aí aqui dentro a gente também vai ter porque que eu tô colocando os pips aqui porque aqui eles vão comer a árvore aqui ó né e vamos se alimentar aí vão ficar fortes e saudáveis tira aqui que é mais comida já tem duas criaturas lá dentro vou ter que matar né que matar não vai ter jeito estação pode ficar aqui posso quebrar aqui já abrir um pouco mais para cá Aldré que eu já queria sair né alguém pode vir com tirar essa planta aqui já não veio correr na rodinha de novo correndo de fome aí sim aqui ó vou respirar estresse 87% a mocura tá aqui ó tá escondidinha desmonta aqui faltou o ponto soltura mas você constrói aqui fruto de excelente tá me salvando hein botou o ovo aí sim hein só queria conseguir clicar na mocura aí laça sub 9 prioridade Diogo é baixa um para escavar e aumenta a pecuária que agora é você é você mano você é o cara eu queria saber de onde veio tanta água aqui eu preciso de mais pelo menos mais três duplicantes de preferência que um deles e um deles seja boca nervosa tá bom gente aqui não precisa secar não aqui tá bom pode continuar o trabalho de vocês aí laçou a faltou colocar aqui para eu vou trazer para cá mucura e mucurinha sub 9 vai Diogo que eu preciso pôr esse bloco aqui e a Jana precisa continuar a pesquisa então tem que fazer esse bloco e o João tem que voltar a correr na rodinha faz um pouco de alumínio faz uns 10 sub 9 aqui e aqui a gente vai trazer rocha sedimentar como assim mucura barra nutritiva fruto não tem rocha sedimentar ah muito bom tem sim pô não tem aqui mas cadê rocha máfica onde tá rocha sedimentar mano agora acho que não tem vai ter que ser na terra né arenito 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 enxofre cobre e saco em arenito é não tem ferrugem rocha máfica mano deu muito ruim aqui tem muito granito né no bioma gelado vou framito mano vai ter que ser na terra vai ter que ser na terra pior que se eu alimentar ela com terra ela vai virar mucura anciã e aí e lascou né não tem jeito mano tá comendo granito também agora mucura de pedra é sempre comia tô viajando escova aí constrói aqui outro desse então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá fruto de excelente onde tem mais vou mudar aqui aquele Y aqui sub 9 estica aqui e cole tudo tudo é colível agora essa parte de baixo que eu já deveria até tá abrindo né sem pressa zero caloria meu povo segura o João ele tem que ir para a cozinha grelhar já vamos até botar o chapéu no João aqui grelhar eu fiz esse cara aqui no meio do caminho né se eu tirar daqui eu posso pôr o fogão aqui ó e aí o local de trabalho fica iluminado se eu não me engano a distância bate morrendo de fome de novo o ideal é não comer a carne crua tá é de até deixa eu até mudar aqui de consumíveis aqui tá quanto mais carne crua você vai que não tem ainda nenhuma carne crua quanto mais carne crua você comer pior você tem que sempre potencializar a sua carne cada caloria conta beleza agora para cá nós vamos trazer todos os pips que a gente puder colocar aqui um ponto de soltura de criatura certo criatura cutia e vamos começar a laçar esses bichos 1 2 3 4 5 que tamanho que tá esse quarto aqui tá com um opa lugar errado aqui tá com 90 blocos quase 91 92 93 94 95 96 pronto agora tá com tamanho máximo ninguém vai ver construir aqui não tira essa escada aqui ninguém tirou ainda mano o meu Deus do céu esse duplicante viu tem que terminar logo essa parte aqui porque tem que terminar logo essa parte aqui porque para parar de correr na rodinha toda vez que o duplicante corre na rodinha tô perdendo tempo perdendo muito tempo já abre aqui também abre aqui vamos trocar esses blocos aqui por bloco de malha troca aqui troca aqui essa esse oxigênio tem que fluir você se mijou aí porque é que tá acho que eles não estão passando por aqui não dá para passar por aqui por causa desse bloco construiu um bloco ali que me travou ah tá aí detalhe né o desafio consiste em não deixar nenhum duplicante morrer também né é importante salientar porque se for para ficar matando duplicante aí fica bem fácil mesmo faltou um bloquinho aqui para eles chegarem aqui nesses outros pips ó já tá chegando no ponto aqui que pode começar a estourar os símpanos dos duplicantes assim a pressão do oxigênio precisou mandar esse lá para baixo eles vão dormir agora eles já estão ganhando bônus de dormitório né mais um de moral né bônus de refeitório mais três e por enquanto é isso tirar da rodinha de duplicante vamos fazer agora que o fogão as que ele elétrica vai João corre aí corre aí que as suas últimas corridas a Jana já vai fazer a pesquisa do controle animal para ter incubadora para a gente potencializar ainda mais esse Draco que tá com 52 anos de idade beleza vamos lá vem um duplicante aí por favor artista de balão espalha brilho ai meu Deus do céu não construtivo de novo não mano ai cacetada eu vou ter que pegar o preciso e é boca nervosa é perfeito é perfeito é é o que eu preciso entendeu não dá para simplesmente ignorar tá o fato de ser narcoleptico não importa tá mas são dois duplicantes agora não construtivo né lá vem a Valentina como ela vem Valentina Pitcho seja bem-vindo a Valentina abraço pessoal aí da Itália o Maicon também é de lá da Itália abraço seja bem-vindo a Valentina Valentina vai dar o que falar nessa base aqui também viu mano ela vem com design estético mas é não adianta tá você pode ter esse pode ter esse enquanto você não tiver esse aqui fundamentos da arte você não faz obras de arte tá é assim que funciona o jogo então que que a gente vai precisar que ela faça tarefas de limpeza não vai suprir né suprir o chapéu de encanadora né que é mais mais chique e vai Valentina temos mais uma mão na base para trabalhar eu laço o pipe tá indo lá pegar de mais um desse aqui de outra brabo a Valentina chegou trabalhando vou colocar ela na operação também né que a gente vai precisar desses cabos aqui para fazer essas ligações aqui em cima aqui então aqui já dá para acelerar já eu acho que ele não consegue escovar esse Draco tá e se eu bloquear essa porta aqui eu acho que ele é obrigado a escovar vamos ver escovou beleza pode liberar de novo porque ele não consegue sair para respirar não para na porta aí se ele parar aqui eu tinha que movimentar ele manualmente tá Draco escovado muito bom selvageria 97 Mucura também escovado eu já tenho ovo da Mucura e eu tô pesquisando agora para poder é isso mesmo tá tranquilo tá tá safe beleza Mauro é o cara você construir essa bateria aqui é humilde hein aí os cabos aqui tem que ser de alumínio né eu já tenho eu tenho 200 então de alumínio liga aqui e com isso eu vou ter aí se Mauro é um um God da construção só constrói aqui agora o fogão mano ciclo 19 eu tenho que começar a produção franca de carne até o ciclo 50 a Valentina ela vai ajudar muito a gente nessa 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 conquista tá ela vai ser aí com certeza ela vai ser o Coringão não tem não tem como ela não ser o Coringa nessa conquista aí para gente tem que focar aqui porque chegou a quatro quilos já a gente precisa fazer isso aqui logo preciso que esse oxigênio flua melhor aqui 5.000 calorias tem mais fruto de excelente disponível tem para cima aqui mais um pouco a gente pode escavar aqui e aí escava aqui Olá dois três um dois três um dois três um dois três dois três ok fruto aqui pega mais um aqui escava para esse lado aqui pega mais dois é na verdade eu não quero liberar essa água aqui não escava aqui e aí consegue escavar ali sem sem pegar eu podia fazer uma geladeira para trazer essa comida para cá caramba a Valentina ficou sem fazer uma geladeirinha aqui estamos jogando em cima do laço aqui hein para quem não percebeu tá em cima do laço esse troço aí a gente não pode plantar barato é louco desmontar isso aqui quando der na verdade não precisa desmontar não cancelar e deixa ele parado aí como é que tá a selvageria da loucura 5% beleza quase dócil tinha para não estourado ainda não por sorte né colocar mais dois blocos aqui e aqui vai ser o que por enquanto nada disso aqui né as prioridades do João Cozinha certo a Valentina não colocaram muito alto no limpar e já pode tirar aqui não alto no limpar muito alto no operar Isso diminui essa pressão aqui se não vai estar os cinco anos se estourar os tímpano aqui E aí lascou não 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 perdendo hidrogênio aqui gente perdendo hidrogênio Tá, eu posso usar o Plias, né? Desconecta, desconecta, desconecta. Nossa, que desespero. Nossa, quanto de hidrogênio será que eu perdi nessa brincadeira? Desabilita a rodinha de duplicante. Conquista alcançada. 90% vai, 10% para. Com isso, agora eu tenho uma fonte de energia segura. Remove essa bateria. A Jana tá com o local de trabalho iluminado. Olha que chique. Aí sim, ó. Foi por querer, viu? Foi por querer. Mucura tá dócil. Dreco tá quase lá. Aí, beleza. Tô conseguindo baixar a pressão aqui. Essa cama aqui desmonta. Deixa eu colocar mais um aqui. E mais um aqui. Que já ajuda bastante. Aqui e aqui. Mas não. Antes de fazer a tubulação, primeiro constrói o que tem que construir aí. Eu teria que fazer mais cabos de automação, né? Aqui e aqui. Beleza. Olha, Jana, como vai? Eita. Braba, tá. Temos o básico. Não adianta eu fazer o preparo de refeições gourmet. Por quê? Porque a gente não tem pacu. Tá? Então, se a gente não tem peixe, não tem filé de peixe, não tem peixe cozido. E isso nos leva a nada, né? Então, fazer a estação de preparação gourmet não adianta. A gente tem que viver de carne até completar a tarefa. Até completar, né? Então, não tem jeito. Beleza? Então, não adianta eu fazer a pesquisa ali do forno por enquanto. Aqui tá tudo certo. A gente poderia ir já pra fundição, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ah, não. Terminar o filtro pra ir pros banheiros. Pra dar mais moral. O estresse tá baixando. Tamo conseguindo controlar bem aí, gente. Tá dando bom. Diogo. Chama o Dreco. Não. Não vai passar. Chama o Dreco. E escova. Depois que você escovar, eu deixo você sair. Aqui é assim, galera. Aqui é regime de escravidão, tá? Portinha aqui faz toda a diferença. Agora vai. Respira e vai. Esse Dreco tá quase lá também. A gente já poderia estar tosando esse Dreco, né? Adiantaria? Adiantaria. Porque eu posso abrir aqui e liberar esse hidrogênio aqui pro Dreco e ir crescendo escama nele. Olha aí. Se eu fizer isso aqui e fizer isso aqui, eu posso pôr aqui. Ok. A Valentina deveria estar limpando o banheiro, né? Como é que estão esses pips aqui? 41%. 40%. 1%. Esse aqui já vai ficar dócil agora. 17%. Adianta alguma coisa eu subir. Só se for pra ir atrás de comida, né? Dois morrendo de fome. Fez uma bagunça ali. Banheiro. Não limpou o banheiro. Só simplesmente não limpou, tá? Aqui. Vamos pegar firme nessa subida aqui que eu acho que é nossos últimos... São os últimos alimentos aqui, hein? Eu não vou poder pegar mais que isso de duplicante. Quem tá com mais fome tá com... Opa! Vai morrer. Parou. Vai comer. Você é doido, bicho? Zero calorias de novo. Vou ter que matar um pip. Dois pips pra fazer um churrasco? Eu deveria já ter feito a incubadora, hein? Quanto antes eu acelerar aqui o processo de mucura... Não, termina de comer, meu filho. Eu coloquei 10. Desculpa, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. É costume. Não dá pra tirar isso aqui, não. As plantas que tem plantada aí, deixa aí, mano. Tem aqui, ó. Pra tirar aqui, ó. Colocar 9 aqui pra eles colherem isso aqui. Comeram? Preciso liberar esses últimos frutos de excelente aqui e aqui, ó. Tem bastante aqui pra baixo ainda também. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Quem falou que ia ser fácil? Quem falou? Quem tá morrendo de fome e tá com... 800 calorias. Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui pra ajudar esse cara? Omelete? Omelete, né? O que a gente tem de ovos de criatura? Ver todos... Deixa eu marcar aqui ovo. Ó, eu vou deixar marcado aqui ovo de cutia e ovo... Vou deixar esses dois ovos aqui. É... Vamos fazer um quebrador de ovos. Pausado o jogo, claro. Quebrador de ovos... Putz, vai ter que ser aqui embaixo. Tá aqui. Sub-10. Certo? Aqui. Ovo de cutia. Quebra. Nós morremos de fome, galera. Tem três com fome agora. Ih, rapaz. Vai dar ruim isso aqui. Pior que tem comida no mapa. Tem comida aqui. Eu só não consigo chegar lá agora. Omelete. Infinito. Pega o omelete. Quebra. Vai, João. Tarefa atual o quê? Cadê o João? 700. 700. Vai, João. Mostra porque você veio. Galera, o bagulho tá louco aqui, hein? O bagulho tá louco. O João soltou um omelete aí. 2,800. Alimenta um duplicante. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Comida, comida. Volta pro 9 aqui. Comida. Socorro. Socorro. Eu vou morrer de fome. Depois já vem pra cá, já, mano. Todo mundo comeu? Acho que deu, né? É, aparentemente todo mundo conseguiu comer. Traz pra cá o ovo de mucura. Incuba. 9. E já põe pra rodar esse troço aí, mano. Pelo amor de Deus, cara. Nem construíram a geladeira ali que eu mandei construir. Pra ficar mais perto a comida. Quem falou que ia ser fácil? Se fosse pra ser fácil, não era desafio. Mas tem comida no mapa o suficiente até eu conseguir estabelecer, tá? Eu vou... Eu vou quebrar o ovo de cutia mesmo. Não tem jeito. Tem várias cutia no mapa aí, ó. Tem um monte de cutia no mapa, ó. Eles vão descansar e depois vão dormir, né? Vai chegar mais um duplicante. E aí? Se for espalhar brilho e boca nervosa. Eu não tô podendo pegar outro duplicante. 5 é o máximo que eu posso manter no momento. E tô mantendo no laço, mano. No laço. Ainda não consegui nada de carne, né? Pra fazer churrasco. E ainda não. Não morreu nenhum bicho. Nenhuma criatura ainda morreu. Acordaram? Beleza. Vem. Vem, 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 vem. Eles comem 4 mil calorias. E quando eles ficam com as 4 mil calorias cheias, eles aguentam dois ciclos inteiros, né? Sem comer nada. Tem feijão pronto pra colheita aqui? Não. 82, 82, 79. Tem que ir atrás desses negócios aí, mano. Uh, trigo das neves, hein? Trigo das neves é importantíssimo aqui. Já pode escavar abissalito? Eu não vou dar mais um pão de construção pra você. Nem ferrando, nem pra Jana. E nem pro Diogo na escavação nível 2. Ele vai precisar. O Diogo precisa. O restante tá bem. Só vai, galera. Só vai. Vamos ver o que veio aqui de bom. Uh, ainda bem que não veio nenhum espalha-brilho. Eu ia ficar muito bravo ainda. Mas se fosse espalha-brilho. Boca nervosa. Rejeitado. A Valentina, ela não pode estressar de maneira nenhuma, tá? Mas nem ferrando a Valentina pode estressar. Vamos mudar aqui a prioridade da Valentina pra muito alto no suprir. Eu já tenho todo o material que eu preciso. A Mucura já tá feliz. É, tá soturno porque falta escovar, né? 12 mil calorias. 19 mil calorias. Tem trigo das neves ali. Tá em colher e tá pronto. Não dá pra ignorar. 25 mil calorias. Ok. É, eu acho que esses pips aqui podem morrer, né? Já tem pips o suficiente aqui embaixo já pra fazer o negócio funcionar. Escovou a Mucura. Show. Reprodução, 33%. Nice. Proibir a passagem. Então você vai ser obrigado a escavar. Ah, fazer o que tem que ser feito aí. Escovar, né? Fazer o que tem que ser feito é bom. Escovou. Móveis não. Estação de tosa. Não dá pra pôr porque tem uma porcaria de uma pimenta coquinha aqui. Então põe mais pra baixo. E escava aqui. Quando quiser, tá? Se não quiser, não precisa ir não. 68%. Beleza. Matou as Mucura? Matou. Agora a gente vem aqui na consumíveis. Tira a dieta da carne. E põe churrascão no talo. Vai, mano. É agora. Agora vai. Deixa eu até me ajeitar na cadeira aqui. Vai. Quero ver. Agora é só manter, galera. Aqui, ó. Puxa aqui já pra ir buscar mais comida. Tem mais bicho lá embaixo lá pra laçar. Já deixa no ponto pro laço. É assim, mano. Comida aqui, ó. Vai embora. Vai embora. Agora aqui a gente só precisa manter. Vamos secar o chão pra eles pararem de molhar o pé. E talvez fazer mais alguns banheiros aí, pelo menos por enquanto. Deixa a Jana sem fazer pesquisa por enquanto. Ou faz mais uma pesquisa só pra fazer o quê? É... Reservatório de líquido, né? Aqui, ó. Enferramento melhorado. Só mais essa, Jana. Cancelei a construção aqui, mano. Evitar eles ficarem molhando os pés. 86%. Morrendo de fome. Ok. Ok. Tá tudo certo. E vamos aumentar a prioridade dessa construção aqui. É sufoco, mano. É sufoco. Jogar no hardcore, fazer todas as conquistas. É sufoco. Por quê? Porque se não fosse todas as conquistas, eu já estaria com uma plantação, né? Estaria com a comida garantida. Desde lá do ciclo 5, lá. A plantação já estaria pronta. Seja arrancar árvore, seja o que for. Né? Porque como a gente tá no asteroide de terra, então tranquilo. Em cubano. 38%. Beleza. Cada 4 ciclos saiu. Vai botar mais um ovo. 41% de reprodução. E você? 72% de reprodução. Puxa pra cá. A gente tem que jogar no limite. Ó. Tá subindo a quantidade. Então a gente tá... É... A gente tá conseguindo produzir mais hidrogênio do que a gente tá gastando. Isso é muito importante. Tá? O duplicante não rodar a rodinha é muito importante. A Valentina caiu de desgosto, né? Ela é narcoléptica. Deixa eu fazer ela levantar aqui. Pronto. O estresse voltou a baixar. É... A gente já pode fazer o esqueminha aqui dos cabos, né? Pra controlar a pressão. O problema é que eu paro de produzir hidrogênio se eu fizer isso. É melhor eu expandir a base do que eu bloquear a produção de hidrogênio. Deixa produzir hidrogênio aí, mano. Hum... Faz isso não. Pode trazer pra cá tudo que for comestível. Sub-9. Tá? E deixa ligado a geladeira pra pelo menos resfriar essa comida. Você não vai zoar meu airlock aqui não, né? Pra não proibir a passagem. A maldade, ó. Agora vocês vão ver o que é maldade, ó. Agora vocês vão ver o que é maldade. Ele já teria saído, tá? Se a porta tivesse liberada, ele já teria saído. Vamos liberar a porta agora pra ele. Nice. Então, tá interessante, sabe por quê? Agora que eu percebi. Se fosse antigamente, o duplicante ia parar aqui pra respirar, ó. Ele ia parar aqui, mas aparentemente o duplicante agora ele tá buscando um local aonde tenha oxigênio. Antes ele não fazia isso, tá? Antigamente o duplicante pararia aqui, ó. No primeiro ponto que ele encontrasse um oxigênio pra soltar, ele soltaria. Isso é bom. Se o Diogo tá escavando, é sinal que ele já escovou todas as criaturas. Quem que tá com 90%? É o Diogo mesmo. O que a gente pode fazer de recriação pra esses caras? Bebedouro, né? Mais um de moral. Bebedouro. Fazer uma salinha de recriação aqui, ó. Que aí eles vão ter aonde aumentar a moral. Gente... Mano, é o que eu falei. Você tem que jogar com o que você tem em mãos. O tamanho tá máximo aqui, ó, desse quarto, ó, 96 blocos. Então a gente pode colocar 8 pips aqui dentro. 8 pips escovado, eles vão dar bastante ovo, tá? Então a gente pode ir fazendo esse omelete com o pipo. Porque o pipo, ele dá só 1kg de carne. Pode laçar esse cara aqui. Ó, ele já tá, acho que em modo de... Ó, tá em modo de poupar energia já. 20 watts só ele tá gastando. Isso foi uma sacada boa da Clay. Isso aqui eu curti. Isso aqui eu tenho que admitir que eu curti. 58% de incubação. 4kg ainda de hidrogênio aqui dentro. Cipar. Dá pra colocar mais uma incubadora, hein? Porque o ovo do Dreco já tá a caminho. 81%. Vou colocar aqui por enquanto. Se der ruim, a gente tira. Confia, meu povo. Confia. E banheiro, né? Banheiro encanado. Fazer aqui, ó. Fazer aqui que aí eu uso essa parte de baixo aqui pra dar uma trabalhada no chuveiro. Pô, chuveiro é importantíssimo. 3 de moral no chuveiro, Marcelo. Tá esquecendo do básico. Aí, banheiros. E eu boto 2 chuveiros aqui atrás, ó. Esquecendo do básico, Marcelo. O básico, o básico. Vai pro básico. Como diz o Mano Brown, volta pra base. 4 de altura. Vai dar aqui quanto? 48. Se eu for até aqui, vai dar 56. Dá pra fazer 3 banheiros. Não, não dá porque aí eu vou ter que tirar... É. Eu divido eles em 2 turnos. Deixa o banheiro desse tamanho mesmo. Ficou bom. Né? Essa parte de cima aqui, ó. Eu não preciso mexer. Puxo o encanamento pra cá. E aqui embaixo eu meto o filtro. Né? Porque agora é só uma questão de escovar e botar o negócio pra funcionar. A questão toda agora é essa. Né? Essa aqui tá com 77 anos. Deve ter umas novinhas aqui. 95 já vai morrer. 48. Vai botar vários ovos ainda. 33 também vai botar bastante ovo. Se quiser escavar aqui, é humilde. Aí, ó. Tem que ir atrás do que tem, mano. 94% do Diogo. Qual que é a reação do Diogo? Não lembro. Vitais. Diogo. Deixa aqui. Perfil. Ele é destrutivo. Ok. Destrutivo é ok. Remove aqui. Já tá valendo como banheiro, mas eles ainda não podem usar. Tá trazendo a cutia pra cá, ó. O Diogo, ele tá estressando porque ele tá entrando nesse cloro aqui, ó. E ele tá, acho que a vista irritado o tempo inteiro. Mas a gente já tem uma salinha aqui, ó. Só precisa de uma decoração. Pronto. E tá minimalista aqui, hein? Ovo de mucura, 76%. 24 ciclos. A gente tem mais 24 ciclos pra fazer a coisa funcionar. Botar dois chuveiros aqui. Aqui embaixo, aqui, né? Vamos filtrar essa água. Eu acho que eu já acabei de terminar a pesquisa do reservatório. Aí, perfeito. Quatro de espaço eu preciso. Então, o filtro pode ir aqui. É minimalista, mano. É só o que precisa. Refinar. Filtrão aqui. Assim. E aí, esse cano vem até aqui. Acho que eu vou passar esse cano por cima. Vem até aqui. Remove esse cano. Na verdade, não precisa remover. Se eu desconstruir, eu vou perder tempo. Vamos fazer um clears aqui, ó. Aqui e aqui. Todo esgoto vai descer pra cá. Vai entrar aqui. E vai subir de volta pra cá. É isso. Estresse baixou, né? Baixou. Esta mucura, 66%. O ovo dela, 82%. Eles vão construir aqui depois. E aí, o ovo do Draco, que já tá pra sair, 88%. Ciclo 24. Eu tô... Mano, eu tô muito contando ciclos aqui. Muito. Dois, quatro, seis, sete. Faltar uma. Uma. Mais uma só. Faltar só mais uma. Acho que é a última mesmo, né? Da tela. É. As outras eu matei. Não. Eu vou entrar pra cá, viu? Com certeza eu vou vir pra cá. Eu preciso desse pãozinho das neves aí pra ficar vivo. Pisar nessa água aqui não é legal. Já muda aqui pra nove também. Já pra liberar banheiro, chuveiro e tudo. Mas dá bom. Tô suando aqui. Aí, consegui manter a pressão do oxigênio aqui. Isso é muito importante, manter essa pressão aqui, ó. E aqui já tá pulando pra quatro quilos já. Olha que perigo. Coloquei pra escavar aqui. Nem lembrava, nem vi. Vamos lá. Quem vem lá? Bombardeador. Artista de balão. Temos um espalha-brilho. Dedo verde. Papilas atrofiadas. Bônus de moral por comida. E a bexiga é irritada. Mas é um chorão. Se fosse espalha-brilho, boca nervosa, eu pegaria. Mas como é chorão, não vou pegar. Por enquanto, a gente tá bem com cinco. Até mandei a Jana parar de pesquisar. Pro lado de cá. Direção. Isso. Constrói aí. Constrói aí, mano. Não para não. Não desiste não. Por favor. 93% de incubação aqui é mucura. Vai caber duas mucuras aqui dentro, né? E a gente já deveria estar preparando o próximo ambiente aí, mucural. Esse vem pra cá. Essa outra escada aqui não precisa. Essa aqui era só marcação, né? Vou abrir essa área aqui. E abrir essa área aqui. Temos sete aqui dentro agora. Isso é muito bom. Estresse baixou, hein? Noventinha. Ai, que alívio ver o João cozinhando. O omelete tá quebrando galho, hein? Pra quem não bota uma fé no omelete aí, ó. Vamos acelerar essa construção aqui. Porque depois eu vou dar um clear. Esse armazenador aqui pode desmontar esses dois. Eu já posso... Parece que... É, já posso abrir aqui. Aí, nice, 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 nice. Porque aí eu só dou um clear aqui nesse cano aqui, ó. Dou uma quebradinha nele. Minha mão tá suando aí. Aí, abre aqui. E aí, eu tenho que fazer o caminho mínimo possível. Abre aqui. Abre aqui. Realizo o bioescaneamento em sub-9. Vambora. E aí, eu vou deixar todos esses tribos da neve disponível pra eu vir colher. Né? Eu não mandei trazer pra cá ingredientes. Então, só tá vindo comestível pra cá. Tudo que é comestível tá vindo pra cá. E aí, facilita pra eles pegarem a comida e já comerem. Planta aqui a folha feliz. Estresse subiu de novo. Mas já tá valendo aqui como sala de recriação. Como é que tá separada aqui minha rotina? Ele já tá com o tempo máximo já. Provavelmente eles vão vir pra cá agora. Depois de comer, provavelmente eles vão vir pra cá. Acho que vai precisar de mais uma hora de recriação. É que se eu colocar mais uma hora, é besteira. Isso. Beleza. Veio pra sala. Tomou uma água. Mais um de moral pra você. Beleza. Vou colocar mais um aqui, ó. E aí, depois dorme. Aí, ó. Senão ele não ia trocar essa ideia aqui. Não ia baixar a moral. Socializou. Por enquanto, eu vou deixar assim, ó. Tá? Eu tô perdendo uma hora de trabalho. Apesar que agora vai ter banheiro encanado, né? Né? Esse cidadão aqui, ele tá dormindo fora do quarto, ó, o Diogo. Ih, tá dando lotado aqui, mano. 3, 6, 9, 12, 15 dias. Por que que tá dando lotado aqui? Tem um ovo aqui, né? Não, pior que não tem. Porque se tivesse, estaria marcado aqui. Ué, ok. Vamos ter que aumentar. Aumentar pra baixo, né? Lotado não reproduz, tá? Estresse baixou, 89%. A preocupação do Marcelo com o estresse. Ei, mano. É isso aí, galera. É isso aí. Terminar logo esse chuveiro, porque senão o encanamento não funciona. Aí, boa. Como é que tá aqui o encanamento do chuveiro? Beleza. Vamos construir. Construiu. Cadê? Terminou aqui. A água já começa a vir pra cá. Muito bom. A gente não precisa de muita água, tá? Só precisa de encher uma vez o cano. O restante é feito por esse cara aqui, assim que ele estiver ligado na energia. Assim. Fazer mais um de altura aqui. Que aí eu consigo aumentar essa área aqui. Ainda não tosou esse Draco. Ó o ovo do Draco lá. Tô vacilando. Já era pra tá incubado. Ok, 6 quilos de hidrogênio. Ainda tamo na produção franca aí do hidrogênio, hein? Tá? Tamo produzindo mais hidrogênio do que tamo usando. A pressão tá em 4 quilos da base. Perigoso. Perigoso. Tô jogando no limite aí. Ó, vamos ver se ele vai respirar aqui. Ah não, tá vendo? Desceu. Pensei que ele ia respirar ali. Aqui galera, ó. Escava aqui. Tem que ser a Valentina mesmo, né? Precisa de mais um escavador, mano. Porque o Diogo, ele tá responsável pelas criaturas. Não dá pra manter o Diogo desse jeito. Vamos tirar daqui tubos de gás. Canos. Trígios transportadores. Canos de líquido. Isso. Mano, não adianta escovar enquanto tiver apertado aí. Vem escavar aqui embaixo. Vai, Diogo. Não precisa ficar bravo, não. Aí, agora eles já tão ficando um pouco mais livres já nas tarefas. Vou puxar isso aqui mais pra... Vou fazer dois de altura que eles conseguem pular, né? Não, tá bom. Isso aqui, acho que isso aqui é o suficiente. Ovo de dreco já rolando. Ainda tá lotado esse aqui. Significa que a reprodução deveria ter parado. Lotado não é apertado, né? Mas eu acho que a reprodução deveria ter parado. Ok. 14 mil calorias. Ficar de olho aqui nesse rancho aqui, ó. Ele é importante. Ele é importante. Eu preciso de mais uma incubadora pra manter a quantidade de pipe lá embaixo, lá. Eu preciso de mais uma. Nem tenho material pra isso. Tem que fazer. Esqueci de colocar. Ah, não. Não esqueci, não. É o Diogo que tosa. Ele tem várias tarefas na frente, né? Beleza. Vamos cortar o cano. Limba. Na verdade, eu deveria cortar o cano ao contrário, né? Deixa esse cano aqui e tira esse cano aqui, ó. Porque aí a água volta pra lá. Aí, ó. Aí a água volta pro lado de lá. Aqui a gente já tem a quantidade de água que precisa. Só desmontar agora esses caras aqui. Agora eu vou ter mais um bônus. Eu vou ter mais... Total mais 5 de moral aqui, ó. Deu 65 blocos. Caramba, mas tá de sacanagem comigo, né? Vocês estão de brincadeira. Não é possível um negócio desse, não. Deu um bloco a mais, mano. Um bloco. Aumentar aqui. Desmonta, desmonta e desmonta. Ainda tá lotado. Ainda tá lotado. Essa criatura não tá confortável com tantas outras criaturas. Mano, Diogo, vai lá dentro e tosa o Draco. Agora. Tá proibido de sair. Tem alguma coisa errada aqui, mano. Não era pra tá lotado mais. Dosou? Agora pode sair todo mundo. Vamos ver se alguém vai parar aqui, ó. Realmente eles não tão mais parando em cima da bolha de água pra respirar, hein? Isso é muito bom. Isso aí ajuda muito, viu? Ah, não. Não, 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 não. Aí eu perco a coisa toda, né? Todo esse trabalho pra nada. Sou turno porque não foi escovado. Beleza. Vamos diminuir a velocidade aqui pra finalizar o episódio. Aparentemente tá tudo certo. Só desmontar aqui. Ainda tá lotado? Não, já não tá mais lotado. Ok, quantos blocos ficou aqui? Ficou com 24. Então cada Mucura tá usando 12 blocos, é isso? Mudou? Cada Mucura tá usando 12. Esse aqui não tira, não. Esse aqui deixa aqui pra eles poderem passar pra lá, pra escovar o Draco. Bom, galera, é isso aí. Finalizar esse episódio por aqui. Né? O Draco já tá repondo ali o caniço. Então a gente já tem caniço aqui, ó. Duas fibras de caniço. Já tem duas disponível, né? Pra poder já começar a pensar nos trajes aí. Já até vamos pegar a Jana aqui e vamos colocar ela pra pesquisar os trajes, ó. Pimba. Agora ela tá liberada pra pesquisa. Né? O restante eles vão construir, né? Estamos no ciclo 27, né? Já tem duas Mucura já engatilhada. Eu preciso descer esse alimentador e esse soltador de criatura aqui, né? E preciso fazer agora os estábulos decentes, né? Esse aqui foi só pra potencializar aqui, ó. Mas já tem ovo de Draco aqui. Preciso fazer mais um pouco de alumínio, né? Mais 10 alumínio. Pra poder fazer mais uma incubadora pra colocar os ovos de... Deixa eu colocar aqui. Ovo de cutia. Tá liberado ali os dois ovos. Vamos colocar também ovo de Draco? Ué? Tá marcado aqui e não pesquisa? Ovo? Aí. Ovo de Draco. Aí. Deixa os três ovos ali disponíveis. Eu acho que eu já tô com acesso até... Não, eles não passaram aqui. Esqueci de tirar esse bloquinho aqui, ó. O Trigo das Neves já tá no esquema ali, ó. Já é pãozinho já pra gente, tá? Caloria tá caindo. Provavelmente vai ter mais Trigo das Neves já quase... Ó. 90%. Talvez tem alguns aqui que já estão no esquema. Pressão. Pouco oxigênio. Esses aqui vai demorar um pouco. Ó. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tamo indo bem. Tamo indo bem. O desafio tá indo bem, tá? Não ter topeira, como eu falei, vai dificultar muito. Mas acredito que vai dar sim. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau.